A justiça itinerante participa do segundo mutirão interinstitucional Pop Rua Jude, realizado lá em Parnaíba. Essa ação oferece serviços de cidadania para pessoas em situação de rua. A gente já conhece, né? Ô, Verônica, vem pra cá. Bom dia pra você novamente. Quais os detalhes? Eita, já tem uma fila danada aí, hein, Verônica? Pessoal, já aguardando por diversos serviços, eu sou fã desse trabalho, viu, Verônica? É com você, minha linda. Quais as informações? Doutora, já tá filmando, né? Oi, Três. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Sim, exatamente. Já tem muita gente aqui, já se concentrando, pra receber esses serviços que eles são ofertados pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública, aqui na região norte do Estado. Eu vou conversar agora com a Roberta de Sampaio Pereira Coelho, ela que é analista judicial do Tribunal de Justiça do Piauí e que está aqui também ajudando a coordenar essa iniciativa do município de Parnaíba. A senhora pode se aproximar mais um pouquinho? Vamos nos enquadrar aqui. Como é que as pessoas devem fazer pra receber o atendimento que está sendo prestado, que já iniciou na segunda-feira aqui no centro de Parnaíba? Bem, a Justiça Itinerante e a Defensoria Pública Itinerante está no trabalho aqui desde a segunda-feira e vai ficar até sexta-feira. Então, o nosso atendimento é feito todo, mediante entrega de senha. A pessoa pode se dirigir aqui ao lado do SESC Caxeral durante toda a semana, que ela vai ser atendida tanto nos serviços da Defensoria Pública, também o Instituto de Identificação e o Tribunal de Justiça. Quais são os serviços que as pessoas podem estar acompanhando? Então, é uma forma de descentralizar e até mesmo atender as pessoas de rua. Inclusive, recebe o nome Pop Rua Jude, que é justamente pra acolher todo mundo, principalmente aquelas pessoas que não têm muito acesso à informação ou até mesmo condições de solicitar um documento aqui, não é isso? Isso. A Justiça Itinerante, ela está a convite da Justiça Federal, que ela tem agora esse novo projeto, que eles estão fazendo o segundo mutirão do Pop Rua. Então, a Justiça Itinerante, ela já vem há 20 anos fazendo esse serviço, que é atender a população carente. Então, pra facilitar esse acesso à Justiça e também outros serviços, como atualizações de documentos, como as certidões de nascimento, casamento ou óbito, e também a atualização do RG. Roberto, eu vou agradecer a sua participação aqui no Piauí e no Ar, na TV Antena 10. E você que está nos assistindo nesse momento, você pode se dirigir até aqui, o centro da cidade de Parnaíba, ao lado do Sesc Caixiral, em uma das avenidas mais movimentadas que aqui já estão. Os três ônibus ofertando muitos serviços, como reconhecimento de paternidade, ratificação de registro civil, nascimento, casamento, óbito, divórcio consensual, reconhecimento de união estável e muitos outros serviços que estão aqui sendo ofertados de forma gratuita. E alguns é possível, inclusive, emitir declarações aqui mesmo, nos ônibus que estão concentrando esse serviço. Três. Verônica, maravilha, viu? Fico muito feliz de você ir até o local, mostrar tudo, trazer as informações para o nosso telespectador. E eu confesso que eu queria essa ventania toda aí no nosso litoral Piauí. e esse aqui também na nossa capital, viu, minha linda? Que ventania é essa? Obrigada pelas informações, excelente dia a você e você é sempre bem-vinda a retornar aqui ao nosso Piauí no Ar. Um carinho por você.